Hoje um dia falou com seu jeito de avisar Porque o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Ele quem me carrega como nefó se levar Ele quem me carrega como nefó se levar Ele quem me navega, quem me navega é o mar